João amava Pedro Vai se declarar na quarta-feira Se eu fosse ele não fazia essa besteira É que o amor tá dando errado pra nós Pedro amava tanto Zé, ô Zé Mas o Zé só vê Ana E esse amor tá dando errado pra nós Diz que é pra ele acontecer Que sem ele eu fico aqui Impedido de te ver Chegar a noite Se esse horror não acabar Eu vou ficar aqui Mas sim, sim, é perto de você Eu me sinto mais feliz João amava Pedro Que amava Zé Que amava Ana Que nem sei quem é Que gosta de beijo Mas não sabe o que quer Vai se declarar na quarta-feira Se eu fosse ele não fazia essa besteira É que o amor tá dando errado pra nós Pedro amava tanto Zé, ô Zé Mas Zé, ô Zé Só vê Ana E esse amor tá dando errado pra nós Diz que é pra ele acontecer Que sem ele eu fico aqui E impedido de te ver Chegar a noite Se esse horror não acabar Eu vou ficar aqui Mas sim, sim, sim Sim, é perto de você Que eu me sinto mais feliz Música